Aconteceu no início da tarde desta sexta-feira, próximo ao aeroporto da cidade. Segundo informações, a aeronave teve problemas mecânicos e o piloto teria tentado retornar à pista. Um cinegrafista amador registrou o momento exato do acidente. O bimotor havia acabado de recolar e logo começa a perder a altitude. Nesse momento, o avião vira, como se fosse empurrado por uma rajada de vento, e despenca de cabeça para baixo. Logo em seguida, o que se vê é uma grande explosão.